Gilberto, esse aqui é o outro controle, tem um botãozinho mais feinho, mas em contrapartida é tudo original. O controle é 100% original. Então, vamos atentar aqui agora os LEDs. Então, tira, para cima, para baixo, direita, esquerda. Tira o cabo de baixo. O movimento circular para a direita e para a esquerda. Funcionamento perfeito. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Ok? Então, os dois joysticks também já estão prontos.